Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui para jogar mais um PES velho, é isso aí, dessa vez é o PES 2015 e hoje a gente vai jogar aqui uma parada bem legal que tem, que tinha nesses PES antigos né, que eram PES que tinham muitas licenças né cara, como você pode ver aqui se eu for um nome amistoso, Champions League, Europa League, Libertadores, Sul-Americana 2013, Sul-Americana 2014 e ainda a Champions League Asiática, se eu não me engano a única que o PES ainda tem hoje em dia é a Champions League Asiática, todas as outras aqui o PES não tem mais a licença, então a gente vai jogar hoje, a gente vai jogar uma partida da Europa League, para mostrar para vocês como é que é bonitinho o bagulho da Europa League, eu queria jogar Libertadores, mas os times brasileiros estão quase 100% genéricos, a maioria dos jogadores é genérico, não tem muita graça né, então vamos jogar uma Europa League aqui, a Champions League todo mundo já viu né e tal, mas vamos dar uma olhada na Europa League que é legal também, tem um visual bem bonito da Europa League aqui, e vamos pegar alguns times que são clássicos da Europa League, eu vou pegar o nosso querido Sevilla, quem conhece tá ligado que o Sevilla já ganhou, sei lá, 5 Europa League se eu não me engano, eu acho que são 5, sei que ele ganhou 3 seguidas aí alguns anos atrás, é o Papa Europa League cara, do jeito que o Real Madrid é o Papa Champions League, o Sevilla é o Papa Europa League, e um time que nessa época que estava na Europa League, vamos jogar contra, deixa eu ver, timecos que jogam na Europa League, timecos é triste né, o pior é que tem um time bom pra caramba que joga na Europa League, vamos fazer contra o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid também ganhou, faz pouco tempo que ganhou na Europa League, não sei se foi o último, agora não sei, me corrija se eu estiver errado, mas foi um dos últimos campeões aí, o Atlético de Madrid, eu tenho certeza disso, então vamos fazer aqui um clássico espanhol, não é nem clássico né, porque não é, mas é um jogo espanhol aí, contra a galera, e é isso aí, vou deixar aqui, tu vai estar no estrela, tá no estrela, vamos lá, eu sou ruim, mas a gente dá um jeito, e é isso aí, só sem progação, vamos pros pênaltis, só diminuir o tempo aqui, vamos botar 7 minutinhos aqui pra jogar, e é isso aí, bora pra essa partida, pra dar uma olhada em como que é a Europa League aqui no PES 2015. Bem-vindos a ser convidado para a estrela, em como que é a Europa League, o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, Mas é isso aí, vocês deram uma olhada na abertura né, bem legal, e vocês perceberam que, uma coisa que eu não tinha percebido, mas que a braçadeira de capitão é diferente, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, vamos dar um replay aqui, Isso eu não tinha percebido até agora, eu já vi algumas vezes aqui, mas vamos dar uma olhada no meu capitão, quem é o capitão do meu time, não é o Sérgio Rico, não é o Pareja, não é esse, não é esse, Aqui, o Navarro, e deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior, deixa eu dar aqui ó, ó, tá vendo ali ó, tá vendo que é a braçadeira de capitão da UEFA, tá vendo ali ó, que é say no to racism né, que é a, diga não ao racismo e tal, É, tem também aquele badge ali em cima, o respect também, que é da UEFA, tá vendo, isso é adicionado na camisa dos jogadores, quando você vai jogar esse tipo de partida né, quando você vai jogar nessa competição, Então se você jogar na Master Liga, ou jogar só uma mistura aqui igual eu tô fazendo, o uniforme fica diferente com esses patches aí né, bem legal isso aí, isso é natural do jogo tá, Não adicionei option file nem nada aqui, isso é padrão do PES 2015, então bem legal isso, dá uma imersão a mais né, porque isso tem na vida real né, e eu, legal, tô jogando manual e eu devolvi a bola pro Brisbane, Mas é bem legal e dá uma imersão maior né, pro jogo né, porque quando você vê na, nas partidas da TV né, isso acontece mesmo né cara, eles tem esse cuidado, E esse tipo de, é, modificação né cara, o cara tá com o braçadeira de capitão, desce a competição é isso e tal, tem que usar isso, tem todas aquelas, é, regrinhas que os caras colocam pra, sei lá porquê né, Com o protocolo da empresa, e outra coisa também, pode ver o árbitro, esse uniforme do árbitro se eu não me engano é só na Europa League, tem outro, tem um que é amarelo se eu não me engano também, E são os uniformes da Europa League mesmo né cara, isso também é bem legal, se eu tiver errado me corrija, mas é que eu não, eu joguei aqui várias partidas já desse PES, E eu não lembro de ver esse uniforme de árbitro aí nenhuma vez, ele tem alguns padrões, mas esse aí, é, a outra vez que eu joguei Europa League aqui, Ele tava com o uniforme amarelo, e era o mesmo estilo né, esse uniforme meio degradê, e agora tá com esse uniforme azul, então eu creio que seja um uniforme padrão, E um uniforme exclusivo da Europa League, é legal também, outra parada que dá uma imersão maior né, assim como os placares, se você olhar ali o, né, tem o HUD né, Que todo mundo já tá acostumado, isso até hoje em dia tem né, mas os placares que eu quero dizer são as propagandas na verdade né, As placas de publicidade, que vocês vão ver se eu conseguir virar o jogo aqui, vamos virar o jogo aqui ó, Olha lá, ae mano, isso aí, fica esperando o Manduikiti ir pra cima do C ó, aí tá vendo lá, da Western Union ali ó, o UEFA Europa League, Pode perceber como até as publicidades são, é, tematizadas pra Europa League né cara, isso é bem legal, vamos fazer o gol, vamos fazer o gol, faz o gol, Tá lá, ele mesmo, Baka, é isso aí, o jogador que em japonês significa trouxa, idiota, tá vendo isso, Baka em japonês, Baka, é, significa tonto, seu cabeçudo, é um xingamento pra uma pessoa burra, é, e o nome do jogador colombiano é Baka né, Só que não escreve com K, tá com dois C's, mas tá lá, ele deixou o dele já tirando do goleiro ali com as propagandas também atrás do gol, Bem legal, e saímos lá, o que é isso hein, estou ganhando no manual contra o Estrela, contra o Atlético de Madrid, que é um time mais forte que você viu, tô muito feliz, mas vambora. Continuando aqui, o PES 2015, ele é legal cara, ele dá pra perceber já né, a gente, quem tá ligado aí na história da franquia PES, PES sabe que 2014, é tipo, sei lá, o inferno da franquia, foi realmente um negócio que, meu Deus do céu, deu uma cagada, ninguém, nem os fãs mais chiitas do PES, É, conseguiram gostar do PES 2014, foi realmente um fracasso, a galera fala muito ainda que tipo, é, era um jogo incompleto, Que conforme ele foi sendo melhorado né, conforme foram lançadas as atualizações, ele foi melhorando, mas que mesmo assim, ele era um jogo que deixava muito a desejar né, As faces não tinha, veio o jogo todo zoado, veio cheio de problema na gameplay, e o 2015, falam que, é, eu não tive essa experiência, eu não joguei esses jogos na época né, Tô jogando agora, na época eu já tava no FIFA, ah, mas que saída hein goleirão, que saída hein goleirão, meu Deus do céu, Mas como eu tava falando, é, eu tava jogando FIFA já nessa época, então eu não tive essa experiência, mas falam que o PES 2015, ele, é o que o PES 2014 deveria ter sido né cara, Que ele, tipo, a ideia que eles tiveram de lançar o PES 2014, era pra sair o 2015, tá ligado, a gameplay que tivesse, as faces e tal, que o 2015 foi, é, o PES 2014 de verdade né cara, Então, é, dá pra perceber aqui que é um jogo que se, se não tivesse saído 2014, tivesse saído esse jogo no lugar, porra, seria show de bola cara, Como um jogo de entrada, pra nova geração né, porque 2014 foi o primeiro PES da geração Play 4, é, Xbox One né cara, sendo que, é, entrou na geração dando essa cagada né cara, Sendo um jogo que realmente foi meio que um fracasso completo pra Konami né, então, é, muitas das pessoas dizem aí né, que o verdadeiro fracasso da Konami, pra Konami ter caído tanto, Em relação ao, ao FIFA nessa época né, o PES, era, era supremo né cara, todo mundo jogava PES antes, na geração do Playstation 2, e do, é, na geração do Playstation 2, E no Play 3, foi meio, disputado né, tinha, a galera jogava ainda bastante o PES, mas, que quando veio pra geração do Play 4, aí sim, o FIFA, praticamente, é, virou, praticamente o único jogo que a galera jogava né, A, a diferença caiu, muito assim né, entre as duas, as duas franquias, e foi praticamente o jogo que, fez com que a Konami tomasse, aquele, né, aquele preju bonito, e com que o PES, caísse nesse abismo né, Não, não de jogo, porque como eu falei, o PES 2015, que é um bom jogo, mas que caísse nesse abismo de popularidade né cara, que a galera, realmente, tipo, o marketing, aquele negócio que falam né, Não, não existe marketing negativo, nesse caso existiu, porque o jogo era tão ruim, que a galera, né, criou todos esses termos que a galera fala, gameplay robótica, que o PES não tem, é, é, é tosco, que é gameplay e tal, né, que, que é basicamente o que, que matou o PES né, É, que só tem oito direções, não sei o que e tal, todas aquelas, aquelas frases que você que joga aí, já deve ter ouvido várias vezes, eles vieram aí com o PES 2014, é, e aquilo né cara, se fosse esse jogo aqui, se fosse 2015, Eu tenho certeza que nenhum desses rumores, é, teriam sido alastrados por aí, a galera não ia falar isso, porque esse jogo é bem legal cara, você pode perceber pela movimentação, é, é um jogo de seis anos atrás cara, e, porra, é muito bem feito mano, a movimentação dos jogadores, Olha essa queda do Banega aí mano, ele caiu, pô, bonita, a animação é boa cara, a fluidez da gameplay é boa também, a fluidez é até melhor do que o do PES de hoje em dia, tá ligado, então, é, é um jogo legal pra caramba, e se tivesse saído ele no, no, na época né cara, Talvez, talvez, a gente estaria numa situação bem diferente, entre as franquias, talvez o PES, fosse o, o atual rei, aí, dos negócios, a gente não sabe, porque o Ultimate Team, é um absurdo né, é um modo que, Viciou todo mundo né, e foi falta isso aí né, então, talvez o Ultimate Team tivesse ainda ganho, mas, pelo menos a gente sabe, que se tivesse tido esse jogo em vez do PES 2014 né, Se 2015 realmente tivesse tido o PES, que eles tivessem lançado pra nova geração, e o PES pelo menos não ia estar tão defasado, em relação ao FIFA no número de vendas e tal, no lucro até, como é hoje em dia né cara, E uma coisa boa que tiraram foi essas bolinhas, aí, porque isso é muito tosse né, vamos lá, vamos tentar meter caixa aqui, Vamos lá, pareja, olha lá, boa, que barreira né, caixa, só se for a cabeça do, do Rui cabeça de caixa da, ai, Mas vamos lá, cara, que o Banega tá jogando muito aqui, soltou bem ali, olha esse passo, que bolinha, que toque horroroso, foi muito forte, tirou a zaga, Mas, cara, é, você que tá aí assistindo esse vídeo, cara, esse jogo, é, você encontra lá na Joinville Games, por, tipo, 10 conto, 20 conto, é bem baratinho, É, infelizmente não dá mais pra comprar online, tá, você não consegue comprar na, na PSN Store, ou aí na, na Store, na, na Live né, Você vai ter que comprar a mídia física dele mesmo, então você pode, você que é aí de Joinville e tá assistindo, vai lá na Joinville Games, cara, Compre lá, tem alguns dos jogos lá, parados, é baratinho, e compre o que vale muito a pena, é um jogo legal pra você jogar uma Master Liga, Ou mesmo pra você jogar aquele amistoso, às vezes, né, agora na pandemia é mais difícil, mas, tem uma galera, vem uma galera, você quer se divertir, Quer fazer um, um campeonatinho e tal, você pega um pass diferente, é legal você sempre ter assim, pra, pra ter as épocas né, cara, Ah, nesse aqui tinha, ah, sei lá, o Manzuki, tá na, o Griezmann ainda tá aqui no Atlético de Madrid, O Neymar tava no Barça ainda, se eu não me engano, aqui nesse Pass, então, sabe, tem essas coisas assim, que ficam legais os, Aqueles elencos clássicos, né, cara, de, de algumas temporadas, então é legal você ter, e pro jogo que eu falei, vai ser, sei lá, 20 reais, que você vai gastar, vale muito a pena, porque você vai ter muito uso mesmo, um jogo é divertido, cara, Você que, é, experimentar, você vai ver, e você vai ter essa sensação que eu tô te falando, pode ter certeza, Ainda mais eu aqui, ó, eu gosto de jogar no manual agora, no Pass, é, e de novo ele, Baca, joga pra cacete, hein, Joga pra caramba, o Baca, é, eu que, tipo, não tava me divertindo com o Pass M21, tipo, é bom, eu acho o jogo bom, Mas, sei lá, eu, eu, eu gosto muito desses times mais antigos, tal, esse aqui nem é tão antigo assim, né, Mas, voltar e testar esses jogos antigos, e perceber aonde que o Pass, é, começou a se modificar, tal, E a fazer essas gameplays, e perceber que, porra, se eu tivesse tido essa experiência o tempo inteiro, Talvez, eu tivesse aproveitando bem melhor, né, os meus jogos de futebol, então, é bem legal ter isso, E, como eu falei, um valor bem baixo, cara, você pode, aí, realmente, ter uma experiência muito divertida, Às vezes, ao invés de você comprar, você não tem, às vezes, o Pass 2021, aí, você vai gastar, sei lá, 100 conto, Você paga 20 nesse aqui, você vai ter uma experiência tão divertida quanto, cara, com certeza, Não dá pra jogar online, né, os servidores já estão desligados, isso é um ponto, mas, né, Todo mundo sabe, aí, que o bagulho é jogar contra a CPU mesmo, fazer uma Master League, é, jogar ali contra os amigos, tal, Que essas são as paradas mais legais, você ainda pode jogar online através do SharePlay, lá, né, Tem vídeo aí no canal, se você quiser aprender como é que faz, procura aí, SharePlay, que você vai achar, E daí, dá pra você jogar online com seu amigo através do SharePlay, isso ainda funciona, Mas, infelizmente, os servidores estão desligados, mas vamos lá, vamos tentar fazer mais um, Vamos estar no 2 a 1, estamos vencendo, já devia ter substituído, mas vem o Iago Aspas, bate, E a bola bate na zaga, a defesa tá lá fechando, Simeone, se era o Simeone já nessa época, acho que era, né, Simeone está com medo, olha lá, lá vem a bola, está impedido o Thiago Aspas, Thiago não, Iago Aspas estava impedido, seu otário, é, e vamos lá, o E25, segurar o finalzinho, Saiu o Griezmann, entrou o Torres, eu ia falar que saiu o Griezmann ficou mais fácil pra nós, mas entrou o Torres, Então, né, não sei, sei lá, Ai, ai, os dois são, né, o Torres, o Torres é menor que o Griezmann, mas também não tanto, Vamos embora, olha lá, vamos tentar fazer essa bola enfiada aqui, vai o Baca, Ai, caraca, o Miranda foi bem demais, e o Baca deu uma vacilada, né, Dava pra ele ter roubado essa bola aí, isso aí, o Banega vai ganhar muito de cabeça, vai, Ganhar de cabeça dos sete anões, só se for, ele é um dos sete anões, né, Ele é o mais alto dos sete anões, ai, ai, meu Deus, e essa bola enfiada aí pro Fernando Torres, Chega atirando, foi nada o juizão, não, 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 não precisa estar dando pênalti, Meu Deus, que que eu fiz, cara, Não, para, eu dei um carrinho só pra, Ah, é, não, ótima, ótimo ângulo de câmera, agora claramente foi pênalti, né, galera, Vocês perceberam, vai, Catacoco, Vamos lá, vamos defender, vamos defender, No minuto final, por que que eu só não protegi, Ô, jumento, Caraca, que raio, Vai cagar, mano, Não acredito, cara, Cara, era jogada final, mano, a gente vai ter que ir fazer a disputa de pênalti, Ai, meu Deus, Ai, ó, os caras assim, ó, É, que bora, que cara ruim, né, Pelo amor de Deus, cagou o nosso jogo, Olha o Baca aí, triste, Porra, se doidou, não valeu nada, pô, O cara foi lá e foi uma cagada dessa no final, É, meu Deus, Cupa minha, culpa minha, Jesus, vamos lá, vamos pros pênaltis, Não vou nem escolher, Vamos lá, olha que legal, O HUD ali, né, o negocinho dos pênaltis, Da Europa League, Legal, é personalizado, não tinha visto ainda, Vamos lá, para de ficar pulando aí, Vambora, Quem bate primeiro é ele, Iago Aspas, eu acho que é, né, Ó, legal, eu fiquei em cima, hein, Geralmente é embaixo, Diferente isso aqui, Vamos lá, Iago Aspas, Bate ali, Vai goleirão, vai goleirão, Isso, goleirão, rasteiro, Rasteiro, goleirão, Que é nóis, Vambora, vambora, Aqui ainda não tinha os, O bagulho de você, Sabe, fazer, Ah, aponta para um lado, Aponta para o outro, Aí eles botaram uns pés, Mais recentes, né, Nesse aqui, já não tinha, Vamos lá, Baca, Baca é foda, Porque quem faz, No tempo normal, Ele fez dois no tempo normal, né, Geralmente não faz nos pênaltis, Olha aí, Olha aí, Eu que acredito, cara, O goleiro pôr pro outro lado, O cara botou a bola na trave, Caraca, Esse, Tá lá, Que é isso? Que é isso? Eu fui roubado, Não pode ser, Não, 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 Fui roubado, Fui roubado, Que é isso? Como é que o goleiro não pegou aquela bola, Cara? Que absurdo é esse? Meu Deus do céu, Vamos lá, Pulou, Ah, não adianta que eu, Eu acertei o canto naquela hora, Não carrei, Não, Eu tô nervoso agora, Tô nervoso, Que absurdo, Não, sério, Aquilo ali foi absurdo, Ah, Não acredito, Ferrou também, Ah, não, A gente vai perder, Não, 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 Era pra eu ter defendido um já, Não era pra gente perder agora, Sacanagem isso aí, Nossa, Achei que ele ia de novo frangar, Que isso, O cara, Corre lá, O atacante ficou louco, Olha os caras, Tudo depressivo, Porra, Vamos lá, Tem que fazer agora, Eu vou dar uma cavadinha, Eu vou ser ousado, Ah lá, Ah lá, Vai lá, Goleirão, Vai, Bota a mão na orelha mesmo, Vamos lá, Vamos defender agora, Vamos defender agora, Vamos defender agora, Que isso, Eu acertei o canto, Um monte de joinha, Pra ajudar a gente na divulgação, Não esquece também, De seguir, As nossas redes sociais, E também não esquece, De se inscrever no canal, Clicar no sininho, E acompanhar, Todo outro conteúdo, Aqui do canal, Da Joinville Games, Beleza? Então é isso aí, Vou ficando por aqui, Um abraço pra todo mundo, E também, E aí, E aí, E aí, Obrigado.